Existem no mundo manipuladores e manipulados, nos diferentes setores sociais, culturais, econômicos, nos diferentes países. Existe uma hierarquia sobre a terra, hierarquia entre pessoas, entre nações, onde existem os manipuladores e os manipulados. Mas ao contrário do que muitos pensam, a culpa não é unicamente dos manipuladores, é das elites, das elites nacionais, das elites globais, dos globalistas, como se ouve falar muito por aí. Se é que existe da forma como muitas pessoas argumentam sobre isso. Mas é fato que a nossa sociedade, ela é caracterizada por uma hierarquia. Aqueles que mandam e aqueles que obedecem ou supostamente obedecem ou que consentem por comodidade, por preguiça, por indolência e vagabundagem espiritual. Então, eu não tendo a enxergar as coisas como muitos enxergam, vendo a grande massa humana de pessoas como vítima de um grupo de elite, elite nacional, continental, global. Ou seja, o que for, é fato que existem grupos, sim, existem pessoas, sim, que exploram seus semelhantes. Através do marketing, do comércio, da tecnologia, do poder militar, da influência, da mentira, da enganação, é fato que isso existe. Queira-se dar o nome que se quiser dar a essas pessoas, a esses grupos. Só que, no fim das contas, manipuladores e manipulados sofrem do mesmo mal. São igualmente cegos, limitados, reduzidos, enclausurados. Mesmo os mais ricos manipuladores se tornaram assim porque não têm uma visão clara da vida. Existe lá a mente no piloto automático. Interesses mesquinhos, a ganância, a vaidade, a arrogância, a busca pelo poder e influência. E todas essas, essas degenerações mentais são encontradas também nas massas populares. Quantos indivíduos das grandes massas populares que se queixam das elites também não têm, no fim das contas, um caráter deturpado exatamente igual. É apenas uma questão de ter acesso ou não a mais ou menos dinheiro. Mas, no fundo, os seres humanos são todos muito parecidos. Muito parecidos. O que muda é a posição que os indivíduos ocupam na sociedade humana, tendo maiores ou menores benefícios. Mas, no fundo, o que emperra é a vaidade, a ganância, a arrogância, tanto nos mais ricos como nos mais pobres. Toda essa perversão existencial perpassa as diferentes camadas sociais. Então, os manipuladores são vítimas de seus próprios clichês mentais, de suas limitações mentais, de seus conceitos invertidos, pervertidos e enrijecidos. Os manipuladores são vítimas como os manipulados. Com a diferença que os manipuladores não se veem como vítimas porque na esfera de poder, na esfera de influência, na esfera financeira e econômica, esses manipuladores estão no topo. Então, isso forma neles a sensação de que estão acima de tudo, que são mais livres, que têm uma visão mais ampla, que são mais espertos. Sim, podem até ser mais espertos, mas o que é a esperteza no fim das contas? O que é a esperteza no fim das contas? É um tremendo erro, um tremendo engano, uma sujeira existencial e uma sujeira moral. Os espertos talvez sejam os mais sujos, esperteza não tem nada a ver com inteligência. E inteligência, por sua vez, também não tem nada a ver com a sabedoria, porque a sabedoria está pautada e fundamentada nas leis espirituais e na simplicidade, na humildade, em uma visão clara da vida, que somente pode ser alcançada por quem tem um espírito desperto verdadeiramente. E quem tem um espírito desperto verdadeiramente, ele tem uma visão mais clara da vida. Então, a inteligência está entre a esperteza e a sabedoria. E no fim das contas, também não é grande coisa, porque é a capacidade de acumular informações. E o ser humano não vive apenas de informações, mas de uma sintonização, de uma vibração, uma vibração espiritual, que confere ao indivíduo desperto uma visão melhor da vida, mais clara, mais profunda, sensata, onde se consegue viver equilibradamente, de forma moderada, buscando o que interessa, o que interessa em sua essência. Então, essas qualidades espirituais que deveriam estar presentes em todas as pessoas hoje, em todas as pessoas, não são encontradas nos manipuladores e nem nos manipulados. Porque estes dois lados da sociedade são constituídos por pessoas bastante limitadas. Os manipuladores são limitados, por isso manipulam os seus semelhantes. Por isso são vítimas de sua vaidade, de sua ganância, prepotência, busca pelo poder, domínio, influência. Os manipuladores buscam isso e comprova-se com isso que são fracos espiritualmente. Seres fracos, artificiais, que ancoram suas vidas sobre conceitos falidos, construídos pelo cabeção, alimentados pelo cabeção, sustentados pelo cabeção. Sendo que a mente humana não confere uma base sólida para ninguém. A mente humana é apenas um instrumento e se o ser humano não tiver um espírito desperto dentro dele, será um fracassado espiritual, independente de qual classe social venha a fazer parte. Se for um manipulador ou se for um manipulado. Porque existe ali um desfoque, um erro terrível, um imenso engano de pessoas que estão no piloto automático. De pessoas que são espertas ou talvez inteligentes, mas que de sabedoria espiritual não tem nada. Então não adianta querer ficar colocando a culpa em supostos iluminatis, elites globalistas. Os Rockefellers, os Rothschild, os Jorge Soros, esse, aquele, aquele outro. A humanidade é vítima dessas pessoas. Não. A humanidade é vítima de si mesma. É vítima de si mesma. As próprias elites, os próprios manipuladores, são vítimas de si mesmos. São vítimas de si mesmos esses manipuladores que utilizam o seu ponto de destaque para obter vantagens em cima dos demais. Mas os demais que são manipulados, no fim das contas, são também incomodistas, acomodados, preguiçosos, indolentes, fracos. Seres humanos incapazes de acordar e sustentar um estado de espírito desperto. Por que o despertar espiritual não se dá uma vez apenas na vida do ser humano? Ele é constante. É constante. O ser humano precisa fazer a manutenção constante do seu estado de estar desperto, por que senão cai no sono novamente, cai na indolência. E é muito fácil colocar a culpa em elites. Não estou aqui absolvendo essas elites. Quem sou eu para absolver alguma coisa? Para absolver alguém ou não? Mas é fato que o ser humano é vítima de si mesmo, do seu excesso de mente, dos seus conceitos errados. Desde o mais rico até o mais pobre, desde o maior manipulador até o maior manipulado. Os seres humanos são vítimas da sua restrição mental, desta mente que ensaca o ser humano e o mantém preso dentro deste saco mental, onde não se consegue enxergar para fora. e nada chega dentro, porque existe um enclausuramento, uma limitação, um encapsulamento. Os seres humanos estão encapsulados hoje, tanto os manipuladores como os manipulados. E muitas pessoas não gostam de ouvir isso porque querem colocar a culpa única, exclusivamente, nos manipuladores, nas elites, nos globalistas, seja o que for. Sim, a culpa é deles, mas a culpa é de cada indivíduo da sociedade humana. É, que se deixa levar pelo consumismo, que consome o que os manipuladores empurram e vendem e propagandeiam. As pessoas reclamam, xingam, mas consomem a sua ração diária, confortavelmente, indolentemente. É, porque é mais fácil colocar a culpa em alguém e ficar de braços cruzados, esperando que alguém mude isso, sendo que não é possível alguém mudar isso, senão cada um acordar dentro de si, despertar espiritualmente e entrar numa outra frequência, numa outra sintonização. A mudança, ela é individual de cada um. Não depende de grupos, de partidos, de ideologias, de doutrinas econômicas, de religiões, da ciência, da filosofia. A mudança e a transformação dependem de cada um. Primeiramente, o ser humano precisa deixar de ser um manipulado da sua própria mente. As pessoas são manipuladas pela própria mente, porque essa mente que vai sendo moldada, esta mentalidade que vai sendo moldada no comodismo, na busca pelo lucro fácil, na busca pela influência, poder, projeção, essa mentalidade que vai sendo moldada e cunhada por artificialidades, é que subjuga os seres humanos. Tanto os manipuladores como os manipulados. E não adianta querer colocar a culpa em alguém. É fato que existem culpados numa intensidade maior e culpados numa intensidade menor. Mas no fim das contas, todos são igualmente culpados. Numa sociedade constituída por pessoas preguiçosas que não querem acordar, que querem ter uma vida boa, uma vida mansa, com bastante consumismo, dinheiro, descanso, numa boa, sem muito esforço. É isso que a grande maioria quer. E como não alcança isso, coloca a culpa em alguém, nos manipuladores. Sendo que manipuladores e manipulados são igualmente vítimas de si mesmos, de suas restrições mentais, deste uso unilateral do raciocínio, conforme Abdruxim descreveu em sua obra Na Luz da Verdade. Onde o ser humano está apenas aqui, na razão, no cabeção, se torna um miserável, seja de uma alta classe social ou de uma baixa classe social. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!